Oi, oi, oi! Sejam todos bem-vindos, eu sou o João. Pessoal, talvez vocês tenham deparado com uma informação de que não podia vincular sua conta da Microsoft à sua conta da Epic Games, que você já tem do Fortnite. E aí vocês pensaram, nossa, e por quê? Eu tive essa informação por quê? Porque eu tinha conectado e vinculado a minha conta da Epic Games a uma conta secundária da Microsoft. Então, quando eu fui logar na minha conta principal, ele estava vinculado a uma conta secundária que eu nem lembrava mais o e-mail, nem nada do tipo dessa conta. Então, meio que eu fiquei bloqueado de jogar o xCloud, o Fortnite pelo xCloud, na minha conta principal, porque precisava desse e-mail que eu não lembrava. E acontece o seguinte, eu descobri uma forma de como vocês desvincular a conta e vincular uma outra conta. Bem, não é 100% garantido que vocês vão conseguir, então faça por conta e risco. Eu não sei quais são os critérios que a Epic Games tem para desvincular totalmente uma conta e liberar o acesso a uma outra conta, não necessariamente secundária. Então, se você está aí, com sua conta do Fortnite bloqueada no xCloud, vocês não conseguem jogar com ela no xCloud porque perderam o acesso do e-mail antigo que estava conectado na sua conta Microsoft. E aí, você tentou logar aí, apareceu na hora de vincular a mensagem que sua conta já está vinculada a uma outra conta. Para esse tipo de pessoas, esse tutorial aqui vai servir. Por quê? Porque dos males, o pior, você vai continuar com a sua conta do Fortnite para todas as outras plataformas, só que ela não vai funcionar para a xCloud nem para o Xbox. Esse daí seria o malefício caso vocês não consigam desvincular. Como eu disse, eu não sei quais são os critérios que a Epic Games faz essa desvinculação. Mas, então, vamos lá. Primeira coisa, vocês vão ter que logar na sua conta da Epic Games, né? Clicar lá em logar, vocês vão em conta, normal. E aí vai aparecer a sua tela da sua conta com os seus dados. Vocês vão em conexões. E aí, vai ter quais os aplicativos, quais acessos que vocês têm nessa sua conta. Vocês vão em contas. E aqui, mostra quais são as contas que vocês vincularam a sua Epic Games. Então, por exemplo, eu vinculei meu Facebook, meu Google Plus. Eu não tenho vinculado Network, nem Nintendo. Tinha aqui na minha conta Xbox um outro nome, né? Essa aqui, mobilizando, é o meu nome atual, que é a conta verdadeira que eu uso no meu Gmail. No meu Gmail, não. Na minha Live, que é o meu Hotmail. Então, tá aqui, mobilizando o Xbox. Antes aqui, tava outro nome, porque era outra conta que eu não lembrava o e-mail. Então, por exemplo, eu conseguia logar no Fortnite, no PC, pelo Google Plus, pelo Facebook. Conseguia logar em qualquer outra plataforma, como Android, pela Google Plus ou pelo Facebook. Só que quando você vai pro Xbox, pelo xCloud ali, ou o Xbox, tanto faz. Assim que você tenta logar, ele vai pedir que você vincule a sua conta, a sua conta da Epic. E assim que eu tentava vincular, aparecia a mensagem maldita de erro, que dizia que eu não podia vincular, porque já estava vinculado a uma outra conta. Seguinte. Vocês, primeira coisa, vão vir nessa tela e vocês vão desconectar a sua conta. Vocês vão clicar aí e leia. Leia bastante. Aqui, ó. Desvincular Xbox dessa conta. Aviso. Você não poderá mais usar a sua conta para salvar seu progresso em Xbox. Então, se você tem o Xbox físico, cuidado, cuidado. Isso daqui vai fazer com que a sua conta, talvez, perca o acesso total a Xbox. Então, vocês vão conseguir jogar no PC, conseguir jogar no mobile, normal, sem o xCloud. Mas, se tudo der errado, se vocês não conseguirem desvincular totalmente, vocês não vão conseguir jogar novamente com essa conta aqui no Xbox. E aí tá lá, ó. Dados do perfil compartilhado. Ou seja, todas as configurações relacionadas à Xbox da sua conta vai ser deletado. Histórico de partida vai ser deletado. Compras e conteúdo ganho na conta serão redefinidos. E não poderei vincular minha conta Epic à outra conta Xbox. Tá, essa mensagem assusta. E, realmente, vocês não vão poder. Só que eu tenho uma forma de vocês desremoverem essa restrição. E como eu sei que não pode, por que eu fiz? Eu vim aqui, marquei tudo. Pá, cliquei em desvincular. Tentei vincular novamente. E aí fala que você não pode vincular a sua conta, porque ela tem alguma restrição. Então, eu fiquei totalmente travado com a minha conta sem acesso ao xCloud. Essa conta aqui da Epic Games. Eu podia logar qualquer outra conta, mas essa aqui em específico, no xCloud, não funcionava. Continuou funcionando no PC. Continuou funcionando no mobile, pelo aplicativo normal mobile. Beleza, vocês vão vir. Leia e prestem atenção no que eu falei. Façam por sua conta e risco. Isso é uma forma de mostrar pra vocês apenas, né? Eu não tô endossando, induzindo vocês a fazerem isso. Foi o que eu fiz e foi o que deu certo. Bem, pá, cliquei em desvincular. Não vou fazer agora, porque eu já desvinculei. E como eu falei, eu não sei quais são os critérios. Eu não sei se tem um limite de tempo, por exemplo. Ah, você pode desvincular sua conta Xbox de, sei lá, seis em seis meses. Um em um ano. Não vou fazer de novo, porque talvez se eu fizer ali em desconectar, eu bloqueio a minha conta e aí ferrou. Como eu disse, eu consegui. Beleza. Vocês vão fazer isso e aí a conta vai estar travada. Vocês não vão conseguir conectar outra conta do Fortnite aqui. Como vocês vão corrigir isso? Vocês vão nessa página que eu vou deixar aí na descrição pra vocês. Ó, Epic Games e tal. Cara, eu custei pra achar. Não existe informação nenhuma sobre essa merda dessa página na internet. Ninguém fala sobre isso. Custei pra achar. Ó, erro. Essa conta Epic foi vinculada anteriormente a uma conta externa. Desculpe que eu dei uma engasgada aqui. Essa mensagem de erro impede que você vincule uma nova conta à plataforma à sua conta Epic Games. Se você receber esse erro, significa que existe uma restrição. E a mensagem é essa se vocês tentam vincular. Foi o que eu tentei. Sua conta Epic Games foi vinculada anteriormente a uma conta de plataforma diferente. Ela só pode ser vinculada à conta de plataforma vinculada anteriormente. Então, ela vai bloquear e não vai dar certo. Para resolver o erro, você pode vincular novamente sua conta original. Caso você não queira ou não consiga vincular novamente sua conta original, é possível remover a restrição e vincular uma nova conta de plataforma... Ah, acabei de descobrir. Essa parte eu não tinha lido. Então, tá lá, ó. Vocês podem fazer esse passo a passo de um em um ano. Então, uma observação. Já tá aqui a informação. Eu não sabia qual era o critério que a Epic Games tinha. Tá aqui o critério. É um em um ano. Então, se você vinculou sua conta recentemente aí, talvez não dê certo. Ou talvez dê, né? Porque eu não sei se é a desvinculação e a nova vinculação que você pode fazer. Daqui um ano, você pode fazer de novo. Pois bem. Para fazer qualquer alteração, você terá que fazer login e ter acesso ao e-mail registrado da sua conta Epic Games. Então, pelo menos o e-mail da Epic Games, que é o e-mail, né? O meu Gmail, por exemplo, vocês têm que ter acesso. O meu é o Gmail. Se vocês logam com o Gmail, tenha que ter acesso a esse Gmail. Se não, não vai dar. Porque eles vão enviar um código pra sua conta. Antes de iniciar o processo de remover a restrição, você precisa desvincular sua plataforma de sua Epic Games. Foi o que eu falei. Vem aqui, desconecta e desvincula. Pronto. Já tá feito esse passo. A assinatura do Clube Fortnite pode ser afetada. Então, se você paga aquela assinatura de R$38,00, talvez seja afetada por conta de ser uma assinatura mensal. E ela é cobrada direto no seu cartão de crédito. Talvez vocês tenham que renovar essa assinatura. Não sei como vai funcionar. Clique aqui para tentar remover uma restrição. Vocês vão clicar. Vocês vão clicar ali, ó. Onde que tá vinculadas no momento. Porque ela não tá restringida. Vocês vão clicar e pedir pra remover a restrição. Então, vocês clicam lá no seu nome. O meu tá me mobilizando. Vocês vão clicar e vai aparecer um botão aqui, ó. Fazer um pedido de remoção de restrição. Aí vai aparecer lá no seu e-mail um código pra vocês colocarem ali. Ou fazer login. Eu não lembro exatamente qual que é essa informação. Mas, se não me engano, é o código. Aí vocês coloquem o código do e-mail lá naquela parte. Que ele vai remover a sua restrição. Depois disso, vocês já podem fechar aí. Logar no seu Fortnite. Que vocês vão conseguir fazer a parte de vincular sua conta. Qual que é o site, velho? Isso daí já tá lá no... No seu e-mail, né? No seu e-mail não. No seu Fortnite. Quando vocês abrirem lá, clicar. Desejo vincular minha conta. E aí vai aparecer lá uma mensagenzinha com alguns números. É só você logar no site que mostra lá. Não vou fazer isso aqui porque o intuito é mostrar como remover a restrição. Então é isso, galera. Espero que o tutorial tenha sido útil pra vocês. Um grande abraço pra todo mundo que ficou até aqui. Tudo de bom. Valeu a todos. E fui! E aí